Música Ouve, Senhor, a minha prece Eu quero aqui te pedir Um teu favor Alguém que padece Que não merece, mas quer teu perdão Pois me perdoa, perdoa, Senhor Te peço com devoção Deixe tua vida morrendo na cruz Eu quero ser teu, meu Jesus Quantas vezes eu te deixei Não querendo te encontrar Quantas vezes te magoei Sem pensar Quantas vezes me deste a mão Mas eu não quis aceitar Quantas vezes em meu viver Te fiz chorar Pois me perdoa, perdoa, Senhor Te peço com devoção Deixe tua vida morrendo na cruz Eu quero ser teu, meu Jesus Pois me perdoa, perdoa, Senhor Pois me perdoa, perdoa, Senhor Te peço com devoção Deixe tua vida morrendo na cruz Eu quero ser teu, meu Jesus Que essa possa ser a tua oração É a minha oração Pedindo o perdão de Jesus Pra ele mudar o nosso coração a cada dia Amém Amém